Rodrigo, acabou! Como é que você tem coragem de fazer isso comigo? Que isso, Rodrigo? Calma, deixa eu explicar! Explicar o quê? Eu não quero ver uma palavra saindo da tua boca! Vale a mi Deus! Meu Deus, deixa eu falar! Eu passei oito anos casado com você, construindo essa casa! Eu sou um trouxa mesmo! Eu bem que devia ter ouvido a minha mãe e não ter casado com você! O quê? Não acredito! Eu era pra ter casado era com Jéssica, com Sandra ou com Natália! Ou então com Paloma, que ficou rica! Mas agora eu me lasquei todo! Eu não sei nem o que eu vou falar pra mamãe! Rodrigo, deixa eu falar! Vai, vai! Desembucha! Acaba logo com a minha vida! Rodrigo, acabou foi o açúcar! O quê? Não acredito! Eu tava passando café! Agora pra me explicar quem é essa Jéssica, essa Paloma, essa Natália e essa outra rapariga aí! A proposta da beca? Mas eu pra você Ryan... Tchau! Tchau!